Fala, família palmeirense, aqui é o Danilão do Portal da Válvula Biverde, a voz de todo torcedor palmeirense para mais um vídeo aqui no PVA, é o vídeo de hoje, torcedor, vamos estar falando, Palmeiras, Botafogo, Fortaleza e Flamengo, quem tem a melhor tabela até o final do Brasileirão 2024, vamos estar passando os jogos aí de cada um desses times que disputam o título brasileiro aqui nessa temporada e tem outros clubes também correndo por fora, só que antes de passar tudo para você, porcão, eu vou pedir para você que faz parte da torre, se dá canto e vibra, ah, como você faz a diferença, sabe como? Chegando e já deixando o dedo no like aqui para o Danilão do Portal da Válvula Biverde, se caiu de paraquedas, aproveita e se inscreva no PVA, PVA rumo aos 11 mil inscritos no canal, então bora lá dessa força aí para o Danilão, e como eu sei que vocês são um pouco bem dos esquecidos, é, eu vou deixar rodando aqui no Roda Pézinho, enquanto eu falo aqui no vídeo, para vocês deixarem o like e apertarem o sininho das notificações, é isso aí, porcão, então bora lá, que nem eu falei, torcedor palmeirense, campeonato brasileiro aí em 2024, muito equilibrado, né, os quatro primeiros clubes ali, tem outros ainda, né, que tem possibilidade de título, tá, lembra do ano passado? No ano passado foi Palmeiras, Botafogo e Flamengo que estavam disputando, esse ano entrou o Fortaleza, é o Fortaleza, o leão do PC, tá no meio desses times ali na disputa do título brasileiro, tá, então eu vou querer passar aqui, time por time, time por time aqui para vocês, os confrontos do Botafogo, do Palmeiras, que é o vice-líder hoje, do Fortaleza e do cheiroso carioca, beleza? Então, ó, só que antes de passar isso aqui para vocês, eu vou compartilhar aqui em tela, para ficar mais fácil para a gente aí, ó, poder analisar e falar ali, né, de cada jogo, de cada confronto e eu vou querer a opinião de vocês aí, torcedores palestrinos que vão estar acompanhando esse vídeo aqui com o Danilão do PVA, show de bola? Deixa eu pegar aqui já, já tudo bem bonitinho aqui, organizadinho para vocês aqui, ó, ó, vamos lá, lembrando a matéria aí do Palmeiras Online, tá bom? Galera, ó, o Botafogo tem esse clássico agora contra o Fluminense, tá, o primeiro time é o Botafogo que a gente vai estar falando aqui, tá, tem um clássico no final de semana contra o Fluminense, só que o Botafogo tem os jogos aí de Copa do Brasil, Copa do Brasil não, perdão, de Libertadores contra o São Paulo, já começa essa semana, né, então, vai entre esse clássico, eles têm os confrontos contra o São Paulo e o Fluminense, eles vão jogar fora, é mando, quer dizer, é clássico, né, mas é mando do Fluminense, vamos colocar um pontinho aí para o Botafogo? Grêmio em casa, eu acho que o Grêmio, aí o Botafogo acho que pode ganhar, Atlético Paraná fora, Atlético não vem bem, Criciúma em casa, Red Bull Bragantino fora, Vasco em casa, Cuiabá em casa, Atlético Mineiro fora e o Vitória em casa, Palmeiras fora o Botafogo Internacional fora e o São Paulo em casa, o Botafogo ali termina o campeonato contra o São Paulo, o jogo entre Palmeiras e Botafogo é na 36ª rodada, na antepenúltima rodada, esse jogo pode ser um jogo até, pensando matematicamente, do título de um ou do outro, né, torcedor? Quero saber desses times que eu falei aqui que o Botafogo enfrenta aqui, ó, Fluminense, Grêmio, Atlético do Paraná, Criciúma, Red Bull Bragantino, Vasco, Cuiabá, Atlético Mineiro, Vitória, Palmeiras, Inter e São Paulo, quantos pontos você acha que o Botafogo faz aqui, ó, coloca pra mim nos comentários, beleza, torcedor palmeirense? Bom, vamos para os próximos jogos aí do Palmeiras agora, do Verdão, tá? O Palmeiras aí, torcedor palmeirense, vai ter o Vasco agora no Mané Garrincha, Atlético Mineiro em casa, Red Bull, em casa do Atlético em Campinas, tá? Red Bull Bragantino fora, Juventude fora, Fortaleza em casa, Corinthians fora, Grêmio em casa, Bahia fora, Atlético de Goiás fora, Botafogo em casa e o Cruzeiro fora e o Fluminense em casa. O Palmeiras termina o campeonato jogando contra o Fluminense, torcedor palmeirense. Quero saber de vocês aí, você acha da tabela do Palmeiras até o final e quantos pontos o Verdão faz? Coloca aí nos comentários pro Danilão do PVA. Outro clube aí que tá em terceiro é o Fortaleza, tá? O Fortaleza tem o Clássico Nordestino aí fora em casa contra o Bahia, depois pega o Cuiabá em casa também, dois jogos em casa na sequência aí do Fortaleza, tá? Grêmio fora, Atlético Mineiro também em casa, o Palmeiras fora, ó, eles vão jogar contra a gente aqui em Allianz Parque, ó, Juventude fora, Vasco da Gama em casa, Fluminense fora, Flamengo em casa, Vitória fora, Atlético fora e o Internacional em casa. Quero saber quantos pontos você acha que o Fortaleza faz aí nesses confrontos aí, torcedor. E o cheiroso Carioca, é, o que eu falei, tem um jogo a menos, tem um jogo contra o Internacional, jogo atrasado, né, que não aconteceu, tá? Tem o Grêmio fora, o Atlético Paranaense em casa, Bahia fora, Fluminense em casa, Juventude em casa, Cruzeiro fora, Atlético Mineiro em casa, o Cuiabá fora, Fortaleza fora, Internacional em casa, Criciúma fora, ó, Criciúma fora, hein, depois ele pega o vídeo, ó, olha a tabela do final do cheiroso, hein, olha aqui, hein, Criciúma e Vitória, mano, dois times que já pode tá rebaixado, um fora e outro em casa, hein, parabéns aí, cheiroso Carioca aí, é, pela tabela aí, sensacional. Quero saber de vocês, vocês acharam aí, torcedor palmeirense da tabela aí, de cada time, né, de cada time aí, tá, que tá na disputa do título brasileiro do 24. Deixa aqui nos comentários pro Danilão pra fortalecer o nosso trabalho, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, que nem eu falei, cara, Palmeiras aí, ó, eu acho que a tabela do Palmeiras ali é legal, mas a do cheiroso é que eles tão lá atrás, né? Tem dois jogos facinhos no final, hein? Botafogo tem as competições ali, Fortaleza também tem Sul-Americana, Botafogo e Libertadores e o Flamengo ainda, Copa do Brasil e Libertadores, hein? Dá pra buscar o tri, hein? Eu confio muito na sociedade esportiva, Palmeiras, deixa aqui nos comentários em que rodadas você acha que o Palmeiras vai assumir a liderança e qual a gente vai poder levantar, se Deus quiser, o Trinéca Campeonato Brasileiro Seguido. Tamo junto e como o Danilão sempre diz, porcão, no final dos seus vídeos e das suas lives a avante, mais, muito, avante, palestra, valeu!